Dei para vocês que eu estou muito tranquilo, eu, por incrível que pareça, eu estou muito, mas muito de bem com a minha consciência, de bem com a minha vida. Eu tenho dito que o que me faz ficar bem é a tranquilidade da minha consciência. Eu duvido que o Moro, eu duvido que o Delanhol, eu duvido que os caras que fizeram as mentiras que eles estão fazendo contra mim, deitem toda noite com a consciência tranquila que eu deito e duram o sono que eu durmo. Eu digo que ele deve estar com a consciência pesada e a minha consciência é uma consciência leve, porque eu sei das mentiras que eles inventaram, das mentiras que eles estão contando, eu sei do papel que a imprensa tentando me destruir, mas eu construí, o Bosco sabe disso, uma consciência do que eles queriam desde o começo. Eu sabia que o impeachment da Dilma não era para parar na viva. Eles não queriam mais que o PT pensasse em votar, porque eles não querem mais política de inclusão social, não querem que o povo mais humilde acenda um degrau na escala da sociedade, na escala do bem-estar. Ou seja, só o fato do pobre comer bem parece que incomoda eles, quanto mais se vestir viajar de avião e para a universidade. Então é o seguinte, gente, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo. Ainda não tenho uma decisão precisa do que eu vou fazer. Eu estou meditando e vou tomar a decisão correta. A decretação da prisão pelo Moro é porque eu sou o sonho de consumo do Moro. Ou seja, toda essa palhaçada com o meu nome, que eles e a Globo fazem todos os dias, não pode ter um fim se eu não for preso. Então a ideia é a seguinte, vai que venho eliminar e acabo com esse negócio da condenação na segunda instância e nós não prendemos o Lula, porra, se não vale. Então foi por isso que ele fez isso. A única coisa é uma idade pessoal, uma idade, quem sabe subordinação à rede Globo de televisão, que a Globo é que manda hoje na Lava Chaco, e a vontade de tirar a fotografia e a minha presa. É a única razão, a única explicação que eu encontro para essa loucura, porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, Getó, tranquilidade, engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980, estou muito mais tranquilo. Aí em 1980, quando eu fui preso, o Beto estava em casa, ele e o deputado Geraldinho. Foi o Beto que levantou, bateu na minha porta, olhou, a polícia está aí, sabe? Aí eu levantei e falei para os caras, eu vou me trocar, o cara não precisa de trocar não, mas eu me troquei, e aí eu fiquei muito agradecido, porque eu estava no carro e estava uma acerração muito grande sobre nada, eu pensei, porra, esses caras vão me jogar na minha gente e dizer, Lula encontrado morto. Aí o cara liga o rádio, o Beto tinha ligado para o Dom Paulo Evaristo, o Dom Paulo estava fazendo a denúncia, eu falei, porra, estou salvo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro, eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia, é uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, boa senhora, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, do, 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 leve, com a consciência tranquila e que pode demorar um pouco, mas não vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês, bom final de semana e se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos.